A Prefeitura de Goiânia lança hoje a campanha de imunização contra poliomielite e também multivacinação. Nayara Moura vem ao vivo com a gente, novamente, para trazer os detalhes. Nayara, inclusive, poliomielite é uma doença que, graças a Deus, foi erradicada já e tinha sido praticamente o mundo inteiro. Mas lá em Nova Iorque surgiu um caso já dessa doença esse ano. Pelo amor de Deus, a gente não quer mais, já basta varíola, né? Pois é, Manu, não dá para facilitar, né? Então fica esse alerta aí para os pais responsáveis dessas crianças. É o momento agora, tanto para vacinar contra poliomielite, como também atualizar o cartão de vacinação dessa criança, viu? Porque vai que esteja faltando aí alguma vacina, esse responsável aproveita para atualizar. Eu vou conversar agora mais sobre essa campanha que começa hoje em 71 salas de vacinação aqui de Goiânia, com o Duval Pedroso, que é o secretário municipal aqui da capital. Secretário, oportunidade também, além da vacinação contra poliomielite, né? Uma doença já erradicada no Brasil, mas que esses pais sempre têm que ter uma atenção redobrada quanto ao cartão de vacinação. Os pais também vão poder atualizar esse cartão, não é isso? Bom dia. Bom dia, bom dia, Manuela. Bom dia, telespectadores da Rede Record. Sim, é muito importante que nesse momento em que nós fazemos o lançamento e a chamada para vacinação contra polio e a multivacinação, ou seja, as demais vacinas que protegem as crianças, nós também já lembramos da importância de se atualizar esse cartão. Lembrar também que os adolescentes que hoje têm disponível a vacina contra o HPV, meningite, sarampo e várias outras. E também a vacina contra a Covid e a vacina contra a influenza. Ou seja, são várias vacinas que podem prevenir a nossa população de doenças graves. Qual que é o público-alvo da poliomielite? Crianças a partir de quantos anos? As crianças estão na faixa de 3 a 5 anos e acima de 5 anos são crianças que precisam receber as doses de reforço. Paralelo a isso também, nós lembramos que recentemente foi autorizado a vacinação contra a Covid para as crianças com 3 e 4 anos, sendo que o limite antes era de 5 anos. E que agora a segunda dose de reforço, ou seja, aquela quarta dose da vacina contra a Covid, ela é feita a partir dos 30 anos de idade. Mas conjuntamente ainda com a vacina contra a influenza. Então, Manuela, são muitas vacinas, é um calendário extremamente importante para as pessoas se protegerem. Desde os pequenininhos ali, a partir dos 3 anos de idade, como até as pessoas adultas e as pessoas mais idosas. E é importante reforçar, secretário, porque algumas doenças estão voltando, não só para o Brasil, né? Mas a gente já teve um caso registrado de polio nos Estados Unidos, por exemplo, casos de sarampo aqui no Brasil. São doenças que foram erradicadas, mas que estão voltando, às vezes, por uma falta de conhecimento desses pais ou responsáveis, que acabam deixando de vacinar os seus filhos. É importante frisar essa importância da vacinação, principalmente para os pequenos? Sim, a vacina, ela é a forma mais adequada de se combater uma doença, seja na apresentação das formas graves, como num princípio de erradicação dessa doença ao longo do tempo. Então, as vacinas estão aí. O Brasil é um país que dá exemplo de vacinação, né? Nós temos a cultura de vacinação e nós temos que perpetuar cada vez mais o compromisso com a saúde pública, com a saúde individual de vacinar, levando as crianças, nos vacinando e estimulando também os idosos que precisam ser vacinados. Falando da vacinação contra o HPV, muita gente ainda tem dúvida. Qual que é o público-alvo, secretário? O público-alvo são os adolescentes. Os adolescentes podem receber essa vacina. HPV, sarampo, meningite, são outras vacinas que estão disponíveis para o público adolescente. Lembrar também que esse público se vacina contra a influenza e contra a Covid. Um detalhe, tá, Manuela? As vacinas podem ser aplicadas em conjunto. Por exemplo, aquela pessoa que não tomou a influenza ainda, está com o calendário da Covid atrasado, ele pode receber num ato só as duas vacinas, assim como a vacina da polio para as crianças e várias outras vacinas podem ser atualizadas num único momento. São 72 salas espalhadas pelo município. Das 8 da manhã às 17 horas estarão disponíveis para vacinar toda a nossa população goianiense. Obrigada, secretário. Ótimo dia para o senhor. Viu, né, Manu? 72 salas, eu falei no início que eram 71, mas são 72 salas de vacinação. Das 8 às 5 horas da tarde não tem desculpa. E esse pai que vier aqui vacinar esse filho, se tiver alguma vacina atrasada, como a da Covid, por exemplo, já pode aproveitar e tomar. O importante é atualizar esse cartão de vacinação e não deixar de vacinar os pequenos, que a gente sabe, né, Manu? Vacina, ela salva vidas. Salva vidas e nós precisamos das vacinas, tá? Nós precisamos e principalmente as crianças, gente, é muito importante. Nayara, muito obrigada. Obrigada ao secretário também pela participação e pelos esclarecimentos aqui para a gente. Gente, dá dó, dá dó. Ai, tadinho, mas chora. Ai, tadinho. É isso, gente, não tem jeito. A minha semana, minha caçulinha, semana passada, tomou duas doses de algumas vacinas. Semana que vem tem que tomar mais duas, que está naquele período de um ano e três meses que tem um monte de reforço. Ai, Manu, aí tem gente que fala, ai, Manu, ela tadinha, não dá, não. Como não dá, não, gente? Pelo amor de Deus, eu prefiro mil vezes ela chorando por causa da vacina. E até mesmo, às vezes, tem alguma reação que é normal por causa da vacina, do que correr o risco dela pegar uma doença como essa. Então, vamos vacinar, por favor. Pega o cartão lá da criançada, confere tudo, tá bom? Pega o cartão lá da criançada, confere tudo.